Renan colocado Lá por fora o Excalibur vai se aproximando E vai ficando tudo pronto Só falta ele Mais um, dois passos e assim Estará tudo prontinho para a partida Vamos ao pulo de partida Tudo pronto, é o penúltimo de hoje Todos colocados Vamos à partida Renan Lá por fora o Excalibur Atenção Foi dada a partida 4 O titular Olympic Game Boy Pulou com um pequenino atraso Toma a ponta lá por fora Ray Del Su Livrou cabeça e pescoço de vantagem Versa e prosa em segundo Na terceira colocação vai atuando Junto a sequentrada Renan já tomou a ponta Ray Del Su Em segundo Versa e prosa em terceiro Em quarto Lá por fora vai avançando O competidor Auburn Gold Atacado pelo Enxispado Que já tomou a quinta Quarta e a terceira Final da reta oposta Renan segue ponteando Um corpo inteiro Ray Del Su Em segundo Enxispado Em terceiro Versa e prosa Em quarto Em quinto Lá por fora Atua o competidor Avançando lá por fora Mais aberto Enxispado Bunga Jump Avança Entram pela grande curva E Renan tem a ponta Ray Del Su Em segundo Enxispado Em terceiro Lá por fora avança U.S. Rick em quarto Em quinto Auburn Gold Em sexto Versa e prosa Em sétima Tu Bunga Jump Na penúltima colocação Excalibur E último afastado Olimpico Game Boy Um toro da curva Chegada E entram pela reta Final Avança Enxispado Já vai tomando a ponta Livrando cabeça E pelo meio de pista Livrou cabeça e pescoço Levantagem Ray Del Su Em segundo Reno junto aos paus Em terceiro Avançando por dentro Tomou a segunda E bem aberto Avança U.S. Rick Avança por fora Já tomou a segunda Avança por fora Tenta a primeira U.S. Rick Segundo Cruzam a faixa final Pif-paf de Bergui E a Srik Excalibur Depois Versa e prosa Bunga Jump Auburn Gold Harmônios Enxispado Reno Até Ray Del Su Resultado do décimo Primeiro E penúltimo Para de hoje